Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Lusitane e no vídeo dessa semana eu vou trazer para vocês um assunto que está na moda, né gente? O jejum. Confesso que eu uso e por esse motivo eu quero dividir com vocês o que eu faço para me manter em forma. Não sou muito de academia, mas gosto muito de fazer um jejum. Como é que eu faço o jejum? Eu faço 16 por 8. Eu janto 8 horas da noite e vou até 1 hora da tarde. Como é que eu faço isso? Jantei 8 horas? Então, de 8 até 8 horas da manhã são 12 horas. Eu, 8 horas da manhã, tomo meu café com creme de leite, que é uma coisa pessoal minha, tá? Eu gosto. Aí fica a critério de vocês, o que vocês vão tomar nesse horário. Tem que ser líquido, sem açúcar. E aí, quando chega 1 hora da tarde, então eu somei de 8 horas da manhã até 1 hora da tarde, 16 horas. Eu abro a minha janela às 13 horas, almoço, gosto de fazer uma refeição muito cabeixada, muito colorida, com proteína, né? Muitos legumes, um arrozinho integral. E às 3 horas, 4 horas da tarde eu tomo um suco, tudo sem açúcar. Gente, uma dica é optar. Por que muita gente faz jejum e não vê resultado? Por quê? Dentro da janela, eles utilizam líquidos, mas líquidos com muito açúcar. Não adianta. Use os naturais, não use suco de caixinha, né? Bata uma fruta acrescentada a um vegetal no lanche da tarde. Depois, 8 horas da noite, janta de novo. Aquela janta bem colorida, né? Com muita sustância, pra que você possa iniciar novamente o seu jejum até às 13 horas. É muito bom, porque você consegue perder peso muito rápido, os seus órgãos ficam descansados, a sua saúde vai agradecer. Então, vale muito a pena fazer. Eu estou falando porque eu faço, tá? Eu só falo do que eu conheço e do que eu utilizo. Eu uso e não vejo problema algum. Mas, claro, que você só vai conseguir perder peso se você fizer corretamente, né? Tem pessoas que fazem 24 horas. Eu ainda não consigo fazer 24 horas. Não acho interessante levar o meu corpo a esse extremo, mas faço 16 por 8 há muito tempo e o efeito é fantástico. Um forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo.